Tá começando agora mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje eu estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pra mostrar aqui com grandes amigos que a comédia me deu, a cena que acontece por aqui. Eu estou hoje com Eric Clapton, Felipe Vaciloto e Gil Lisboa. O papo é sobre produção de comédia e tá começando agora! Casa de Artistas apresenta... O seu podcast de produção! Senhores, eu queria de antemão agradecer muito o esforço que vocês fizeram hoje pra gente poder realizar esse podcast. E hoje foi um dia bem cheio aqui pra gente. Foi mesmo. Coitado do Nick, né? Esse ali tem um dia complicado. Eu queria assumir algumas coisas aqui. A primeira coisa é que hoje, dia 7 de setembro, dependência do Brasil, a gente acabou de fazer quatro sessões aqui em Canoas, no Boteco Comedy Club. Vamos falar do Boteco daqui a pouco. E aí, são três da manhã e a gente tá aqui gravando podcast. É isso, isso é criação de conteúdo. É isso, não reclame mais de criação de conteúdo, que a gente tá aqui focadão em fazer conteúdo pra vocês. Que maravilhoso, né, cara? Porque poucas pessoas agora estão... Não tem criador de conteúdo agora pra você, não, eu acho que eu... Talvez no Japão. É bom momento pra gravar. Que é meio o clima deles lá. Acho que agora, acho que agora é a hora boa. Pra nós é criativo, né, cara? É isso. É outros horários, é outro tudo. Quem que tem que acordar cedo? Eu. Ah, eu tenho voo daqui a pouco. Pá, eu tô benzão nessa, hein? O Eric hoje se deu, né? O Eric é o cara que tá mais tranquilo de nós aqui disparado. Eu vim preparadíssimo, eu vim preparadíssimo. Você já adiantou o seu? Eu adiantei o serviço de amanhã. Não, o dia amanhã de manhã eu limpei e hoje eles vêm pra cá. Eu vou mandar um robô pra rádio amanhã. Eu tenho que estar às nove horas no mercado comprando batata frita. Pede um rap, chama um rap. 2021, amigo. Rap, patrocina aí. Ó, eu queria começar... Eu sempre começo fazendo uma pergunta que é meio básica, assim, na real. Vai-se embora. Que é o seguinte, eu queria que vocês falassem pra mim, cada um na sua visão, o que que é a cena de comédia no Rio Grande do Sul hoje e como vocês chegaram até aqui, assim. Me contem um pouquinho. Vamos começar aqui com o Gil? Vamos. Me contem como foi, Gil, sua história na comédia. Bah, mano, foi uma doideira, velho. De verdade. Tipo assim, eu comecei a fazer comédia aqui no Sul em 2013 e meu primeiro show foi horroroso. Foi a coisa mais... Foi assim, a gente foi fazer em Quintão. Eu, o Léo Ritter, Gabriel Ritter e o Irã... O Irã não, não. Era eu, o Gabriel e o Léo. E a gente foi fazendo um boteco que tava rolando um tecladista. Tava rolando um tecladista. Se for atrapalhar o show do cara. É. Acho que é mais problema por aí mesmo. E aí o cara tava tocando teclado e tinha uma mulher... Cara, eu nunca vou esquecer dessa mulher porque ela já era de mais idade. E ela tava com aqueles vestidão longo de tango. A única coisa que vem na minha cabeça na hora é entregar uma flor na boca dela e ficar dançando. E ela tava com um vestido longão, vermelhaço, maluca. Ela saiu pra isso. Ela saiu pra dançar. Ela calculou tudo. Focada, focada total. E aí, malandro. E aí, ela dançando, o maluco parou de teclar. Ficou em silêncio. Ele falou... Gente, eu vou dar um intervalo agora, mas com vocês. Havia uma dupla incrível de comédia. Muitas palmas ali pro... Pro Léo. E nem saber o outro da outra dupla. Que era Léo e Gil. E aí ele também... Ah, eu só lembro do Léo. E quem que lembra do Marroli? É sempre o Bruno, porra. Não tem ninguém precisar de atenção, nem mim aqui. É, tu acha que vai fazer diferença? Cara, eu juro por Deus. Nessa época já era o Gil do Mico, Léo Dourado? Não, não passava essa vergonha ainda não. Era antes, era uma vergonha que eu passava só no palco. E aí, mano, a gente subiu no palco. E a mulher, ela ficou muito chateada, maluco. Porque ela se preparou e se arrumou pra que a gente... Ela tava focada. Ela tava muito com a certeza de que ela queria dançar. E aí começou o nosso show e foi horroroso, horroroso, horroroso. Cara, teve uma hora que assim, ó... Os pais do Léo estavam na plateia filmando. E aí eu vi a reação da mãe dele assim, ó... Acho que não preciso, né? Muito triste, maluco. Eu vou pesta a fita com isso. E ela pensando, meu filho, faça administração na... O Lee Ritter, maluco. Não é possível. Cara, foi muito triste. Mas a gente começou ali e eu acho que assim... A cena da comédia no Rio Grande do Sul, ela realmente começa com o Boteco entrando no mercado e contrariando muitas pessoas que desacreditavam que Comédia Club poderia acontecer aqui no Rio Grande do Sul pelo fato de não ter comediante suficiente, tá ligado? Tipo, a gente começou aqui, a gente contava, sei lá, seis caras que aguentavam 15 minutos. Bom, era isso que eu ia perguntar. Antes do Boteco, que aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o Boteco especificamente. Antes dele tinha o quê? Tinha o Nando, tinha... Já vem do Rafinha, né? Que é o grande do Nando, né? É, é, é. Mas é porque... Tipo assim, tanto o Rafinha quanto o Nando... Eu não sei se eles se contam como cena daqui, porque eu acho que eles já são da cena de São Paulo, sabe? Certo. Então, o Rafinha, por exemplo, eu nunca vi. Nunca vi. O Nando, sim. O Nando já vinha mais pra cá, já... Era a ligação que a gente tinha com alguém, tipo assim, profissional, sabe? Quando o Nando vinha fazer isso com a gente, era tipo, pô, o cara... O profissional. O cara profissional. É, sacou? Mas é isso. Mas é porque ele era de São Paulo, sabe? Sim, sim. Era... Eu acho que assim, tem dois momentos assim até o Boteco vir, né? Aí tem esse momento que é o momento em... Na verdade são três, né? O primeiro começa com o Nando. O movimento do Nando, Donato Oliveira, Rafa Campos e o Juan. E o Breyer, não? O Breyer veio... Ele veio... Dessa aí, né? Então, Donato, pode-se dizer que foi esse primeiro cara, assim. E isso há uns 10, 12 anos. Talvez mais. Talvez 12 anos. Talvez 12 anos. Tipo, 2008, pode ser? Não sei se era 2008, cara. Eu acho que era 2010, talvez. É porque eu não tava, né? Eu entrei em 2011, né? É que eu acho que o Nando começou aqui em 2008. É, o Nando é... Ele e o Donato, 2008, 2009 ali. Tanto é que o Douglas Pedro também é esse cara das antigas. E aí o Donato pegou... Até a gente comenta que antes, aqui de tudo, de tudo, teve o Bar da Mata. Que era um bar e que virou um comedy. Mas não, tipo... Eles viraram porque tinha muita atração e, tipo, os caras do Pretinho faziam show lá. E aí, do nada, virou um comedy. Mas ali foi um dos primeiros passos, assim, da comédia. Com o Donato, com essa turma aí. E aí, depois, veio o Comédia Urbana também, que era um... Era um trio, né? Que era o Dudu Weber, o Saulo Quelli e o Rogério Fernandes. Que era aquela época ali, né? Isso aí! Que eles faziam bastante teatro. Eles eram os grandes nomes do Sul aqui de stand-up. Eram os três. E aí, começou a vir o movimento mais foda lá de Caxias. Que eu lembro que teve... Na época que eu comecei aqui em 2014, só tinha duas noites de comédia no estado. Que foi bem a época que o índio parou de... Ah, o índio bem também. É um cara que fazia nas antigas. E parou de fazer noites. E o Donato também tinha parado. Então, tipo, morreu. E aí, as duas noites que tinham, era a minha no Boteco do Selfie. E a do Rafa Campos e do Eric no... No Vagão. Ambas em Porto Alegre. Não, o Vagão era em Caxias do Sul. Certo. E, mano, era a principal... Mano, era muito... Tipo, os guris levaram... Vagão era demais. Levaram o Paulo Carvalho. É, o Rafa cuidava mais da produção. Tipo, eu tava ali... Eu fazia, eu era da cena ali. Mas o Rafa que manjava da produção com o Vagão. E era do cara... Só que é muito louco. Porque como a gente tava no começo... Eu tava no começo, principalmente, assim. Meio... Sem entender. A gente não sabia o quanto era incrível o Vagão. Exatamente. Quando a gente perdeu o Vagão, a gente viu... Caraca, o Vagão era incrível, sabe? Sim, sim, sim. Porque a gente começou e era maneiro... Vocês levaram o Vilela, não foi? O Vilela... Ih, foi uma galera. Foi uma galera. W. Marcão, Nando... Foi. Foi, realmente. Cara, maravilhoso isso. Porque é um estado tão grande, tão cheio de coisa. E só tinham duas noites de comédia. Tu entende? Em duas cidades. Sim. É inacreditável, mano. Então, tipo assim, pra começar na comédia, no período de 2014 até 2016, mano, a galera se fodeu muito. Sim, sim. Gui, de verdade, mano. Era muito difícil fazer comédia porque, literalmente, as pessoas só tinham referência de stand-up através do Rafinha Base e do Ninho Gentil. Eram os dois nomes que a gente escutava em motorista de aplicativo, em táxi, nas pessoas da rua. Tipo, ah, tu faz aquilo com o Danilo, o Rafinha faz. Era isso. O CQC, né? O CQC. O galera do CQC faz? Isso, o galera do CQC, era isso. Então, tipo assim, era um período muito difícil porque não tinha noite. Então, tipo, a gente fazia uma vez por mês, que era o período que dava pra fazer. Então, a cena se desenvolvia a passos muito largos, entendeu? Lentos. É, muito lentos. É, muito largos, aí parece que aí tá indo bem, né? É que é terras da manhã, né, irmão? Passos curtos. Passos curtos e lentos. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de crescer. Só que aí começou um movimento que é tipo, eu comecei a pegar mais bares aqui, né? O Rafa começou a ter uma periodicidade maior lá em Caxias. Aí veio o Léo fazendo de novo, porque o Léo também, o Léo Oliveira é um cara muito desantiga. Que fazia, tipo, 2010, 2011, 2012, por parou. E aí, com essa volta em 2014, 2015, que ele se pilhou de novo. Aí o Varela começou a pegar bar. E aí a cena começou a tomar um corpo de novo, porque o Nando começou a voltar mais pra cá. Na época, ele era só o cara do Comedy Central, né, mano? E o... Ah, ele tinha... Do Comedy Central, eu apresente, entendeu? Ele não era o... Não era o cara da... Não, não. Ele não era. Tipo, o Cris Pereira e o Guriru Guayana eram os grandes expoentes da cena. Eram os caras que, inclusive, não tinham nem acesso pra fazer bar. Eles só faziam teatros grandes. Teatros lotados, inclusive, né, cara? É, não, não. Dois fenômenos, assim. Então, tipo, assim, era um... Era uma distância muito grande. Uma distância... Não tinha muito a relação, assim, né? Sim, sim. Eles são da comédia, mas não tinha a ver com nós. Com nós. Quando eles estavam lotando seis sessões de An Riggs, eles estavam lá no... Sei lá... Uru House. Uru House, é. Que era pra 30 pessoas. É. E o An Riggs com 700 pessoas por sessão. Exatamente. Não, o Cris... Soldado absoluto. Exato. Ele queria fazer soldado absoluto. Ele vendia todos os ingressos, depois botava mais cadeiras. Extra. E vendia as cadeiras essas. E depois fazia outra sessão ainda. Soldado absoluto. Soldado absoluto. Não, é inacreditável. Quando ele botava soldado absoluto, era soldado total. E aí tinha a foda das panturrilhas. Que ele botava no final do show. Bem forte, assim, as duas. Maravilhoso. E aí... E aí... Não, é que falar da panturrilha do Cris é um... É um... É um bem da comédia gaúcha. Exato. Virou um... Virou? Um mito. É. Gostaria de dizer, Cris Pereira, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui conduzindo o papo. Ele sabe que a gente ama ele porque ele ajudou demais a gente. É verdade. Ele deu muita oportunidade para a galera abrir os shows. Foi muito maneiro essa época. É, e nessa época aí... Então, beleza. Vinha Cris Pereira e... O Cris Pereira é o guri de Uruguayana? Não, né? Não, não. Estou falando besteira, né? Não, é. O Cris Pereira é o gaudense. Ah, tá. E o guri de Uruguayana é o Jair Cobb. Peço desculpa. Não, mas é isso. De um cara que veio, que ajudou muito a movimentar, que foi o Alorino, cara. Teve a época... O Alorino, quando ele veio para o Pretinho Básico, ele trouxe... Porque, mano, o Alorino era um cara que destituava muito da gente, mano. Sim. Ele pegava show que ninguém conseguia uma reação e o maluco vinha e destruía a plateia. Ele é muito bom. Impressionante esse maluco, cara. Alorino é muito bom. Ele ensinou muita gente, mano. Muito, muito. Ele ajudou muito a cena. Foi muito importante para o Alorino, cara. O Alorino, eu vi uma vez um show dele em Caxias, quando a gente fazia. Chegou fazendo Aristos, eu acho. É. Eu fiz lá também. É, foi maneiro. E tinha uma reação que eu não conhecia na plateia ainda. Era risada, aplauso e aí o bater na mesa. Tipo assim, ó. Cara, tá tão bom que eu já bati palma pra anterior, isso aqui tá melhor. Então, era a galera batendo na mesa de Rida Lourino. Era muito massa. Essa foi uma época muito boa. E essa foi antes do boteco ainda. Porque foi a época que o Alcoala, que era um bar que a gente fazia em Porto Alegre, tava bombando muito, assim. Tipo, era uma noite que tu não precisava ser famoso pra botar gente. Aí tinha o Uru, que era toda sexta-feira e, mano. Aí era tipo, eu, o Eric e o Rafa já fizemos show pra quatro pessoas. É. E, mano, era... Foi isso que trouxe essa casca pra galera daqui. Não só a casca, mas foi isso que me movimentou de fato, assim. Porque até então, beleza, a gente tava fazendo no nosso campinho lá em Caxias. É, é. E aí o Gat começou a deportar você. É, trazer você. Que a gente conhecia. Exportar. Aí comecei a fazer em Porto Alegre. Aí comecei a galera, comecei a fazer o show pra outro público também, sabe. Então foi aí que eu acho que começou a... Porque daí a gente começou a fazer o quê? Como a cena era muito quebra-cabeça, cada um no seu canto, assim, a gente começou a juntar esse quebra-cabeça e montar. Porque daí os guris de Caxias, ao invés do Rafa ficar se ferrando sozinho e fazendo os bagulho, puxava a fita com a gente aqui e já tentava levar a gente pra lá. Então a gente começou a fazer uma troca muito interessante e a gente começou a rodar e conhecer... Porque, cara, é tipo, literalmente tu desbravar, né? Sim. Tipo, tinha lugares que nunca tinha tido show de comédia. Porque, tipo assim, pro Cris Pereira não valia a pena ir pra um teatro, pra um lugar que não tem um teatro de 700. Só tem um lugar de 150. Sim. Naquela época pra ele não valia a pena e tudo bem. E a gente ia lá e fazia. Então... E é maravilhoso você falar disso porque hoje aconteceu uma parada. O Marcito, que abriu o nosso show hoje no Boteco Comedy. E aí ele chegou em mim antes do show e falou assim, cara, então eu vou entrar, mas eu faço um pouquinho mais de tempo pra eu poder fazer um ovo com a galera, falar pras pessoas, pras algumas pessoas o que é que é stand-up, dar uma explicação. Aquela coisa que acontece sempre no show. E eu falei, não, mano, não. Fica tranquilo. Você tá num comedy club. Já vai, já dá seu texto. E isso vem dessa criação foda que vocês tiveram, que a gente vai falar disso agora, que é o comedy club, que é o rolê da galera que vai lá e entendeu que é comédia, né? Que há, sei lá, seis anos atrás você tinha que parar um tempo e explicar. A galera nunca tinha visto comédia. Hoje não, cara. É. Hoje não. Aí ele perguntou, quem aqui já veio no Boteco Levanta a Mão? 100% do bar. Todo mundo. 100% do bar. E aí isso vem nesse momento de cinco anos atrás, que aí vocês foram um foda, porque vocês criaram um rolê aqui que foi o trazer um comedy club, né? É, é. Que cabe um comedy club. Exatamente. E, mano, vocês têm muito, é, é, muito da cena hoje estar acontecendo no Rio Grande do Sul, é por vocês, cara. Cara, e é muito doido falar isso, porque, como tu tá vendo essa situação que a gente tá falando de como é que era a cena antes, era uma cena que a gente tinha muito pouco profissionalismo, porque eu era um dos únicos caras que, tipo, eu me emancipei pra ir pra São Paulo. As primeiras vezes que eu ia, tipo, eu pegava um hostel, andava até o Comedians e, tipo, tinha a sorte do Nando por me conhecer do Rindafu, que eu ia em 70 Rindafu. Ô, meu, fica aqui em casa. E aí comecei a ter essa possibilidade de enxergar os caras que, pra gente, não era acessível, porque a gente é daqui, de um canto que a gente pensa, porra, tudo bem, a gente conhece o Nando, mas o Nando já é que nem o Eric falou, é da cena de São Paulo. Então, tu ter essa possibilidade de experimentar, aquilo me ajudou muito a criar uma casca, e aí foi a benção de conhecer o Felipe. E como é que foi o Felipe? Olha a doideira. Em 2016, quando o Bart me chamou pra trabalhar na artistaria, eu levei um projeto pra ele que era o Comédia de Elite, que era eu e o Índio, e a gente ia levar o Ventura num teatro muito cagado em Porto Alegre, muito cagado. Aí o Bart viu essa possibilidade e falou, deixa eu ver esse cara. Aí eu mostrei os vídeos pra ele da bolinha de gude, o cara, ele falou, mano, mano, tá muito estourado. E aí ele pegou o Henriquez pra gente, e nós fizemos duas sessões, e nessa época eu fazia o Mico Leão Dourado, que eram os vídeos pra internet e tal. E ele foi no show porque era meu fã. Que doido. Da porra do canal que ninguém, sei lá, tinha mil inscritos. Ah, tinha uns três mil inscritos. Você não vem da... É, três mil. Isso é maravilhoso, porque você não vem da comédia, né, Felipe? Não, não. O Felipe é o... Sou fã de comédia. É o fundador, junto com o Gil, do Boteco Comedy Club, que hoje, no Rio Grande do Sul, é talvez... Não, não digo mais importante, porque a gente tem o Poa Comedy Club, que também é muito importante, mas é o... É o primeiro, né? É o início, né? É o início de tudo. É boa, é isso. É o início de tudo. Foi o percussor da parada, tá? Tem uma coisa que eu acho que, pra nós, assim, é mais a nossa casa ou boteco, assim. Foi lá onde eu aprendi muita coisa. É lá que eu tenho liberdade de, sei lá, Felipe, vai ter... Bota umas músicas quando a gente estiver jogando improviso, a gente joga, sabe? Falar com ele, o Felipe mete as músicas, sabe? Tipo assim, a gente não precisa ter uma... A gente tem muita liberdade lá. Sei lá, vamos abrir nós três, às vezes, do nada. Felipe, tem como botar três microfones lá? Tem. Vai dar um jeito. Então, vamos entrar os três agora, vamos fazer a abertura dos três juntos aqui, danada. O boteco aqui tem essa cara de minhoca, essa cara de ambiente, de teste, ambiente, parece que a pessoa que tá consumindo comédia lá, ela já conhece o que que tem e, vamos ver, eu tô disposto. Se tu quiser trazer um negócio novo aí, nós vamos comprar contigo. Sim, sim, sim. Eu vejo muito isso, eu vejo muito isso. É, o Poa tem isso. E aí, o boteco foi isso, tipo, ele apareceu nesse show e aí, tipo, sem querer, meses depois, foi contratado um show meu pra lá e eu nem sabia que era do Felipe. E aí, ele me contou que tinha ido no Ventura, que tinha curtido e que, porra, já assistia. E aí, mano, era boteco esse ano, a Domingos Martins, onde tu fez lá o show que pra mim tá marcado na história do boteco, que é o Os Três Cervejeiros. Muito bom o show. Mano, esse show eu nunca vou esquecer, porque foi o dia que eu conheci o Gui pessoalmente. Acabou. E foi o dia que aconteceu uma piada que eu nunca mais vou esquecer, que foi o Nil Agra improvisando no palco. E aí tinha um cara, que era a cara do Cafu, lateral esquerdo, lateral da seleção brasileira. Tá? Lateral direito. E aí, ele era a cara do Cafu e, mano, ele tava enchendo muito o saco, que ele era muito fã do Nil. Então, ele tava assim, a magricela, ô magricela, ô magricela, queria participar. E aí, o Nil falou assim, cala a boca, Cafu. E a galera rindo, daqui a pouco, ele, Cafu, cala a boca e cruza. Puta que pariu, maluco. Puta que pariu, mano. Esse é que, cara, eu voei no chão, assim, eu e o Gui, a gente quase morreu de rir. E aí, ficou marcado, porque o Nil nunca mais esqueceu disso aí, da fala do lugar que ele vai, assim. E esse dia ficou marcado pra mim e ia lá na Domingos Martins. E aí, era a Boteco S.A. Era um pub de, tipo... Era o segundo show de comédia que a gente tava fazendo lá. Era o segundo show. O primeiro foi o Brer e o Índio. Isso. E aí, o segundo foi o meu e o Dudu Weber. E aí, a gente foi fazer o show, mano. E o Felipe tratou a gente. E é tão louco, né? Que, tipo assim, foi que nem eu lembro a época da treta do Uber com o táxi. Tipo assim, porra, o que esses caras tão dando balinha? Vão tomar no cu, velho. E o Felipe foi isso. Pra nós, entendeu? Porque, tipo assim, mano, a gente só era tratado de um jeito estranho. A gente tinha que ter medo. Tipo, ah, será que o cara vai pagar direitinho? Ah, isso é bem importante. Claro, mano. Mano, o Felipe tratou a gente de uma maneira que a gente falou assim, esse maluco é dono de bar mesmo? É. O maluco se preocupou com janta. Ele tinha visto um vídeo meu no Mico Leão Dourado, que eu falei que eu era viciado em coca, que só vendia pepsi. Ele comprou coca. É verdade. Que tipo de dono de bar se preocupa com todo respeito aos donos de bar, mas o objetivo do dono de bar, quando ele é dono de bar, é negócio, business. O que é o business? Preciso de clientes consumindo aqui. Quanto mais clientes felizes eu tiver, eu vou querer que... É isso. Então, a prioridade dele é o cliente. E o Felipe nunca foi. A prioridade do Felipe era o show. É o que tu vai entregar. Então, se isso estiver fazendo mal pro comediante, ele vai tirar. E isso não existia, velho. Que isso, querendo ou não, é a prioridade do Covid Club, né? Exato. É fazer o show acontecer. O show é importante. Começou o show, irmão. Nada mais importa. Nada mais importa do que o cara tá conseguindo, da melhor forma possível, ter estrutura toda pronta. Agora é contigo. Não tem mais desculpa. Vai lá e faz o teu. E o Felipe tratou a gente assim. E isso foi o que mais chamou a minha atenção. Porque, tipo assim, mano, nessa época eu tava com seis bares. E tava legal. Tipo, a cena tava rodando. Tava ganhando uma grana também. Só que o Felipe me trouxe essa possibilidade de um dono de bar que enxerga o que precisa. Que é estressante, né? O outro... A produção normal de bar é estresse, na real. Exatamente. É muito estresse. Sim, sim. Quando você chega em um que te dá a condição, que te dá o rolê. E até fazer a noite viragem. Tem um lance de convencer o cara também. E aí uma noite vai com a gente. E a ansiedade. O Felipe sabe a ansiedade dos caras de, tipo, mano, eu preciso fazer resultado no terceiro evento. É. E ele tinha esse pensamento. Ele falou, não, não, relaxa. Eu dou VIP aqui. Ele queria pagar. Dava pra ver. Não, tudo lembra, né? Aham. Cansei de dar ingresso. Assim, quando a gente... Quando eu inaugurei o boteco lá, desde o princípio eu queria que fosse um bar de comédia. Não pensava num comedy, especificamente. Mas pensava em um bar de comédia. Tanto é que a gente inaugurou com um show de comédia. E os cardápios já tinham as piadinhas que eu mesmo escrevia ali, do pouco que eu conhecia. Eu acompanhava muito stand-up. Então eu queria que a galera estivesse lá, entendeu? E... Então é isso. Eu colocava o show e eu tinha uma treta com meu sócio que queria pôr música ao vivo. E daí sempre que a gente colocava stand-up, rolava muito stand-up, assim, porque eu corria atrás pra caralho de público, assim. Eu mandava mensagem, ia atrás, dava VIP. Meu, foda-se. Eu queria que eu provasse pra ele que o show e stand-up era muito melhor que música ao vivo. Porque todos os bares faziam música ao vivo. E a gente ia ter esse diferencial de ter o stand-up lá. E isso foi o que mais mexeu na minha cabeça. Foi porque ele enxergava que tinha que ter um negócio novo. Pra começo de conversa, quando a gente falou em comedy, nunca se tocou o assunto nem em Porto Alegre. A galera não acreditava. E quando se falou Canoza ainda, que, mano, Canoza antigamente era conhecido como... Cidade do dormitório. Cidade do dormitório. Ninguém fica lá. Ou a galera trabalha em outros lugares, se diverte de outros lugares e dorme aqui. Esse é o ponto. Então, já tinha dois poréns que a galera tinha muito um nervosismo, um certo receio de, tipo, será que essa porra vai dar certo, tá ligado? Nunca tinha acontecido, né? Tipo assim, como é que tu vai acreditar que é possível ter se nunca teve antes? É, eu lembro que eu cheguei uma vez no índio e falei, ô índio, eu quero abrir um comedy. E ele falou, meu, você tá maluco, velho. Não vai dar certo. Tanto é que... Não, vou abrir, cara. Vou abrir um comedy. E aí, é importante falar do índio, porque o índio era o comediante responsável do bar. É. E aí, o que acontece? O Felipe falava isso e depois ele mandou, mano, por que tu não vem fazer mais show aqui, porque eu tava fazendo produzir e tal? E eu falei, mano, eu vou falar com o índio. Porque é importante pra galera que tá começando, que assiste, provavelmente assiste, porque, porra, é um podcast referência pra quem tá querendo começar na produção. Mano, respeite quem tá trabalhando, tá ligado? De forma alguma, tu pode chegar no bagulho e botar, ah, menos valor e tal. Cara, tu vai prejudicar a longo prazo, porque alguém uma hora vai te derrubar. Se tu plantou isso aí, tu vai colher isso aí, meu irmão. Não sabe o que é louco? Não, não é. O primeiro show que eu fiz de stand-up foi assim, eu fui no... Era na Leeds, era um lugar que nem existe mais em Caxias, foi demolido. E foi um show do Nando. Só que o Rafa Campos já tava fazendo, já tinha feito essa produção, assim. Era um show do Nando, um barzinho pequenininho, assim. E eu achei do caralho, achei que ele era incrível. Eu já fazia improviso, aí eu mandei e-mail pro cara do bar, pra ver se podia fazer stand-up lá. Ele deixou, e aí eu fui e fiz. Fui eu, mas a galera do improviso, assim. E aí o Rafa foi assistir e tal. Mas em nenhum momento me passou pela cabeça que, peraí, será que eu posso fazer nesse bar aqui? Mas também era outra época, né? Então, é tão outra época que nem eu não tinha pensado nisso, e nem o Rafa tinha pensado assim, o cara tá pegando meu bar, entendeu? Não existia esse conceito pra ninguém, assim. É isso. Só aconteceu. Mas isso é porque agora a gente tem uns... Porra, tem muita informação na internet. Tem o podcast do Gui, tem os cursos que tão rolando, mano. É muito fácil tu acessar o que é certo ou errado hoje. A gente não tinha nada de informação, tá? A gente é velho, né, meu? Mas especial de passar em DVD, assim, ó. O Cris Pereira, então. É legendado, é, cara, gravava... Porque, assim, a gente pensa em, ah, vamos gravar o show e tal, qualquer coisa, bota o celular ali. Mas o celular com câmera que grava legal é bem recente, assim, né, Harold? Então, eu tinha um gravadorzinho da Sony de áudio só, que nem meu celular não gravava direito o áudio pra poder ficar aguardando e ouvir depois e tal. Então, até o processo de tu ficar bom, assim, de você melhorar, de você acompanhar o que tu tá fazendo, era diferente também. Era muito mais difícil, tá ligado? E aí, eu falei com o Índio, troquei uma ideia com ele, e ele, na época que ele tava, tinha recém vindo do... Faustão. Faustão, né, do quem chega lá. E ele tava muito sem data, ele falou, não, Gil, fica pra ti lá, vai, Gil, vai, pode seguir firme e trabalha lá. E aí que a gente começou a parceria, de fato, de beleza, mano. Vamos trabalhar a marca pra gente conseguir estabelecer show de comédia aqui. E aí a gente começou com várias ideias, porque o lugar era muito pequeno. Tipo, cabia, sei lá, 60 pessoas? 70 pessoas bem apertadas. Então, tipo assim, a gente começou com essa parada de, mano, vamos trazer a necessidade de comprar e a escassez. Tipo assim, esgota rápido mesmo que tenha que dar ingresso e, tipo assim, faz as pessoas irem no pico. E duas sessões, né? É, e faz as pessoas irem no pico e... Bah, não tem. Não pode entrar. É. E aí tu sempre teve isso. Sempre teve isso. É, quando a gente veio aqui a primeira vez, que foi com o Três Cervejeiros. Inclusive o Três Cervejeiros, a gente só foi no boteco, porque tinha um outro convidiante aqui que nos deu um trabalhão, cancelou um show de última hora, aí eu te liguei. Falei, mano, tem algum lugar que a gente possa fazer? Aí você falou, não, vem pra cá, vamos fazer, vamos fazer. No boteco. E aí a gente fez... Isso uma semana antes, né? Não. Não, foi uns dois, três dias, acho. Caralho, é verdade, foi muito mais curto, né, mano? Foi muito em cima. E a gente vendeu rapidão, as duas sessões. Duas sessões. Rapidão, rapidão. E gente indo na porta e mandando embora, e isso... E uma chuva no dia, lembra? E foi isso que gerou muito encanoso, porque eu lembro que uma vez eu fui fazer reunião pra um corporativo, e o cara assim, meu, tu é o dono do boteco? Eu falei, não, não, eu não sou dono, eu sou só produtor. Não, porque, meu, estão contando na cidade que vocês abriam um negócio do nada e agora ninguém consegue mais entrar. Eu falei, é isso. Excelente. É o que a gente queria. Excelente. É o que a gente queria. Que é verdade. E pra virar comedy, a galera não sabe, mas a gente demorou um ano, de 2016 a 2017, a gente demorou um ano estruturando a galera, e a gente não trazia ninguém de fora. Era só comediante local, porque a gente já tinha, desde o início, essa ideia de que só vai no show quem quer ver comédia. Não vou lá ver Rafinha Bá, não, eu vou ver comédia, não importa quem vai estar lá. E a gente conseguiu criar isso em um ano, tanto é que o nosso primeiro convidado foi o Patrick Maia. Ele foi o primeiro cara a vir aqui nacional. quando ele entrou no palco. Chorou pra caralho. Olha, mano, um nego velho desse, mais de 30 anos. Chorando. Olha, aparecia a criança, quando vi a Sandy junto. Chorou quando ele entrou no palco. Tô muito fã do Patrick Maia, e a hora que ele entrou no palco, eu tinha separado uma mesa pra assistir o show dele, né? Mas a hora que ele entrou no palco, eu comecei a chorar de soluçar, assim, um dia eu falou, meu, tá atrapalhando. Tive que dar uma de produtor. Não, que irmão, que irmão, que irmão. Você pode se retirar, que você tá atrapalhando. Eu me senti um lixo. Pô, a galera ao redor aqui tá achando mó estranho, Felipe, se tu puder. E ele tava super emocionado e eu, cara, sai daqui, velho. Tu tá atrapalhando a porra do show, maluco. Porque com certeza você pegou uma mesa à frente, né? Não, tava do lado novo. Seu fã, a faixa é escrita o Patrick, é escrita o Fog, nem tinha. O coração Maia. Cara, que legal isso, que doideira. E aí demorou um ano, e aí não, e outra. A gente demorou um ano pra trazer um cara grande, e aí a gente demorou mais um ano pra virar comedy, velho. Foi isso aí mesmo. Que era Boteco o quê? Boteco S.A. Boteco S.A. Nascemos com o Boteco S.A. E depois Boteco Comedy. Nasceu com o Boteco S.A. Boteco Comedy Bar. É. E aí a gente começou esse movimento e, mano, de verdade, o que a gente recebia de... Cara, vocês são doidos, velho. Aham. Ah, com certeza. Vocês vão abrir um clube de comédia em 2016, vocês estão ficando loucos. 2017, acho que era, né? 2017. Agosto de 2017. Vocês estão ficando louco, cara. Como é que vocês vão fazer essa porra, mano? Vocês estão viajando a maionese. E assim, ó, a gente começou com luz emprestada, caixa de som emprestada. E nós fechamos com marmota. Um grande abraço pro marmota. Marmota, que instalou as luzes pra gente no show do Vitor Camejo, lembra? É, do Camejo e depois do Sante, né? É que o Sante foi a pré-inauguração. Ah, o Sante fez um ano. Isso, isso. Aí veio a cortina vermelha. Aham, veio a cortina vermelha. Porque nessa época também teve Afonso Padilha antes do... Antes do... Né? Do Coque. Teve o Márcio Donato. Márcio Donato. Uma galera veio. É, uma galera veio. Que doideira isso, cara. E não tinha a cortina vermelha, não tinha nada. O palco era... No começo nem palco tinha. Depois o Patrick falou, meu, põe um palet. Aí a gente pôs um palet. Ah, era no chão? Era no chão, mano. Caralho. Era no chão. Era no chão. Era no chão. E é por isso que a galera não... Porque o Boteco, no início, não tinha nada de estrutura. Tanto é que as caixas de som que ele trazia eram os músicos. Então não era um lugar que tu olhava e falava... Bah, isso aqui tem como... Sabe? Tipo assim, tu queria um lugar mais pronto. Mas aí, com a cabeça do Felipe e com o trabalho que eu tava desenvolvendo de produção, a gente foi conseguindo juntar a nossa experiência. E o bagulho foi... Por isso que a gente brinca que a gente fundou junto. Porque o Boteco SA é dele, mas o Boteco Comedy é nosso praticamente, tá ligado? A gente desenvolveu junto essa parada. E óbvio, né, mano? Porra, tudo que foi rolando de logística e tudo que... E eu fui pra São Paulo também. Foi bem na época que eu falei pra ele, mano, eu preciso ir pra São Paulo e pegar referência. Tipo, não tem como a gente fazer o nosso negócio aqui se a gente não buscar onde nasce o troço. E aí eu... Bom, eu tenho que agradecer o Ítalo, foi muito parceiro comigo. Os guris do Hilários foram muito legais comigo também. Tipo, eles me deram a barbada, tipo, mano... Vai começar do zero. Então olha pra cena, olha pro... E aí trouxe todo esse conhecimento pra poder desenvolver esse negócio, né, mano? É, que doidão. Foi bem isso aí. E aí depois disso, é impressionante porque quando surgiu o Boteco... Aí foram surgindo, que teve aquele comedy club que nasceu em Novo Hamburgo... O Bardo. Que infelizmente não fechou. Aí depois teve o de Farroupilha... Caverna, que ainda tá aberto. Que ainda tá rolando. Teve a galera também que tá fazendo lá... Que eles fizeram agora mais ou menos, entre aspas, um comedy que é em Caxias ali... Sim, sim, sim. Aham, é da noite de comédia, eu sei quem que é. Eles levaram o Cris lá, levaram o Diogo Portugal, se eu não me engano. É, a gente foi lá fazer com o Rodrigo. E aí veio o Poa, né? O Poa Comedy Club. Então tudo veio baseado na experiência, nas dificuldades que... E foi muito doido, cara. Porque o Boteco, eu digo que ele é um marco na história da comédia... Porque o Boteco, justamente por causa dessa filosofia de São Paulo... Que aqui a galera não tinha o costume de enxergar a comédia como... Tipo, trampo. Vamos ganhar dinheiro com isso? Vamos fazer o bagulho acontecer? Não rolava essa parada. Então, o Boteco, ele trouxe o bagulho assim. Beleza. Só vai fazendo o comedy quem é bom. E quem é que diz que é bom? Plateia. Ah, isso foi um divisor de água. E isso foi um divisor de águas. Porque até então era todo mundo fazendo junto. A partir do momento... E meio rolê. E meio, é. Tipo assim, todo mundo tá fazendo. Então rolava as noites em Porto Alegre. A gente ia de Caxias e ia falar pra Porto Alegre. Então tipo assim, todo mundo era igual. Tipo assim. Mas quando abriu o Boteco com essa vibe de comedy... E agora vai ter que vir quem segura... Foi a primeira divisão assim de... Tá. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Uma galera parou de fazer. É, uma galera não tem qualidade pra fazer nesse lugar aqui. Os open markets começaram... Opa, peraí. Tem uma hierarquia. Tem um trampo. Tem uma gerência. Não é assim. Não vou ali e faço uma hora de solo. É. Cara, literalmente a gente ganhou uma casa que nos deu respeito pra tipo seguir uma linha de pensamento. Que é uma casa de comédia. Que é uma casa de comédia. É o que a comédia faz. É uma coisa que quando não tem... Rolê assim. Se não tem uma casa de comédia, fica todo esse negócio de você ter que explicar um pouco pra galera, como é que funciona. Se tem, é como se fosse uma religião e tem uma igreja dessa religião ali. A medida que o tempo for passando, naturalmente as pessoas vão entendendo como é que funciona. É assim letivo. É. E tem aquela questão também que se o cara tá ali dentro e não veio pra ver o show, a gente chega pro cara e pede pra ele se retirar. Sim. É assim, não é? O cara que tá muito bêbado. Exatamente. E outra coisa... Inclusive hoje a gente não deixou a menina voltar pra segunda sessão lá, que ela queria voltar porque ela tava bêbada. No show hoje do Rodrigo Marques, né? Do Rodrigo Marques. A menina que atrapalhou, ela atrapalhou a primeira sessão e queria ficar pra segunda. Pra atrapalhar duas. É. Tava focada. Tava focada. Tava focada, né? Mas uma outra coisa que aconteceu também na cena da comédia, que foi um divisor de água, foi porque as pessoas tiveram um referencial de onde assistir comédia. Porque antes, como era muito vai qualquer lugar, não tinha um ponto de referência. Onde é que eu vou dar risada mesmo? Aí o Boteco virou esse lugar justamente por causa desse trabalho de venha ver show de comédia, não venha ver artista. E também era muito amigo, colega, né? Isso, isso. Não tinha o público, um pouco do público do bar que a gente tava fazendo, mas não tinha um público de comédia. Era uma combinação muito louca. E o Boteco veio num timing, né, Eric? Muito massa, que foi o timing de tipo o Quatro Amigos nascendo. É. E aí foi a época que começou a criar a bolha do stand-up e aí daqui a pouquinho tinha gente aqui do Rio Grande do Sul que assistia eles e... Caralho, tem um comedy aqui, não é possível. E a gente surfou muito essa onda também. A gente já enxergava essa onda antes dela nascer, entendeu? Por isso que eu pensava, vai, isso aí pode ser uma coisa que vai dar muito certo. É, é, é. Gostava da comédia e enxergava que o bagulho ia estourar. E, mano, é uma parada que eu fico muito feliz com o Boteco é porque a gente sempre foi muito profissional. Tipo assim, ó, em nenhum momento a gente pensou em grana... Porque, mano, tu sabe, nós ficamos três anos... Eu ando de palha, meu amigo. Tu tá ligado? Mano, foi muito pensando em criar novas pessoas. Tanto é que, cara, é por isso que o Eric fala desse carinho e todos nós que vamos da comédia gaúcha, a gente sempre fala do Boteco. Porque no Boteco nasceu eu, nasceu o Eric, nasceu o Juliano, nasceu o Tiago Oliveira, Marcito, Ursa, Eva, Nelly. Toda essa galera profissionalizou-se dentro do Boteco, tá ligado? Porque o Boteco era o lugar que falava, pra Eric, quer um solo? Toma. Sim. Solo? Sexta? E não... 600 conto de cachê garantido. Aham. E não só isso, porque tem uma... Tem um fator que é diferente no Boteco, que não tem como tu construir isso. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu apresentei meu solo foi no Bardo, e o Felipe e a galera do Boteco foi. É muito fã do Eric, né? É, o cara do Boteco saiu da sua cidade, viajou até a cidade vizinha pra assistir o show de um cara que fazia no... Sabe, tipo, tem um lance de carinho com os comediantes que é diferente mesmo. E é pertinente quem gosta de comédia. É por isso que eu digo, ser dono de comedy, mano, ou tu ama comédia ou tu larga fora, véi. Não pode ser só grana, tu tem que curtir aquela parada, porque não é só isso. E no começo ele não vai se sustentar, né? Não vai, não vai. Dinheiro é só consequência de tudo. Se você faz o bagulho com amor, com carinho, com dedicação, a grana vem naturalmente. E o Boteco veio disso. O Boteco veio de cuidar os detalhes. Tipo assim, mano, a gente talvez não vai pagar o melhor cachê porque é muito pequeno, mas o cara vai ter o melhor tratamento e pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo pra essa plateia, mano, curtir muito o bagulho. É. Tá ligado? A gente facilitava muito isso. E foi isso que fez a galera da cena também, mano, nós temos que ir no Boteco. Eu lembro de tipo, o Gui, o Gui sabe, o Gui trabalha com caras que, mano, não precisam. Mas se criou um carinho em São Paulo pelo Boteco, porque, mano, a gente era muito guerreiro, cara, e foi o princípio de tudo. Tipo, do Boteco, aí estavam os caras do Lorde, que eu já fazia, que o Rodrigo foi, que o Nando foi, que o Marcio Donato, que o André Sante, que o Di Lopes, todos eles foram no Lorde, o Chicó foi no Lorde, e daqui um pouquinho, até o Murilo Moraes, o Santiago Melo, todos eles foram no Lorde. E daqui um pouquinho, o Rogério Morgato também. E aí depois, o Lorde, os donos do Lorde me ligaram e falaram, mano, tá dando certo pra caralho no Boteco, vamos fazer no Bardo, mano, pra gente poder ajudar o Boteco e crescer a cena. Falei, velho, não é possível. Há um ano atrás, o cara tava dizendo que não dava pra ter, agora vai ter dois. E aí abriu e, mano, o Bardo era lindo. Era muito bonito. Inclusive, foi lá que eu te vi a primeira vez, foi no show do New Agra, que você abriu. Foi no Bardo. Olha aí, cara. Foi no Bardo. O Bardo era maneiraço, né? E isso é outra ideia do Boteco, que era a ideia de trazer caras fodas e botar caras fodas daqui pra abrir, pra que as pessoas de São Paulo descobrissem o trabalho dessas pessoas e pra que as pessoas que fossem comprar o show do New, também vissem o trabalho do Eric. Sim. Esse é um bagulho que o Boteco fez muito bem também. Tá ligado? É, o Boteco realmente é o princípio de tudo, assim, do que tá acontecendo hoje na cena do Rio Grande do Sul, que tá, cara, tá extremamente aquecida, né? Porque tem você que saiu do, saiu não, saiu mal de falar, mas que tá começando num rolê novo na rádio. Isso, isso, isso. Tem o Eric que tá começando num rolê novo pra caralho, ele tá se dando bem pra caralho nas redes sociais. Tem uma galera fazendo, né, que saiu do stand-up. E a nossa cena, ela tem essa parada de, tipo assim, mano, muitas manifestações artísticas, tá ligado? Tipo, o Cris é um cara de persona que veio pro stand-up, mas que é da TV, que é da rádio. E aí tem o Eric que tá estourado nas redes, tem o Juliano que tá estourado nas redes, tem eu que tô falando de Inter, que também lota o show fardado de Inter. Mano, a gente tem uma polivalência, vamos chamar isso assim. Pluralidade. Uma pluralidade de ideias muito interessantes, tá ligado? E eu acho que o Boteco, ele permite isso. É, o Boteco, é, então, é essa loucura que o Boteco permite. Lembra que uma vez eu fiz o solo, eu terminei o show fazendo o stand-up de Papai Noel? Lindo aquilo. Adorei. Aquilo foi maravilhoso. É isso. Eu vou junto, faz uns minutos aí só pra me vestir de papai Noel. É verdade, é verdade. E o dia do Sobe Pro Play que a gente recebeu o Panqueca, lembra? O Panqueca, do nada, vamos fazer uma noite de panqueca, vamos fazer uma noite de panqueca. É uma noite de panqueca. Lortando, cara. Não tinha. Maravilhoso. Gente sentada no chão comendo, cara. Mas aí quando o Poa vem também, tem outra virada, que aí é uma virada de tipo assim, tem uma virada que eu acho que é bem importante de ser mencionada, que foi, tu causou a do Boteco também, mas tem uma outra de online, que foi uma virada boa. Que o Gil inventou uma profissão que não existia antes, que sustentou uma galera, sustenta até hoje, gente, que é trabalhar no canal do Cris Pereira. Essa profissão não existia. Você foi lá, você criou o canal, quantos anos tu tinha? Quinze, dezesseis? Dezessete. Dezessete, com a câmera de baixo. O Bart deu essa oportunidade e aí, mano, aí eu... Eu tinha dezessete anos, cara. Eu falei pra ele assim, Bart, tu não vai conhecer ninguém da minha idade com mais vontade de trabalhar que eu. E ele falou pra ele, ele fala isso nos podcasts, que essa foi a frase que conquistou ele. É. E é isso, mano. Até hoje eu tô aqui, ó, entendeu? Sim. É isso, velho. Mas aí você assumiu, o Gil assumiu o canal do Cris. É. Aí quando o Gil foi pra São Paulo morar... É, que daí, tipo assim, eu trabalhei dois anos com o Cris ali, de roteiro, de gravação e tal. E aí vocês assumiram. Aí eu e o Rafa Campos assumimos o canal do Cris. Isso, e eu fui morar em São Paulo porque, tipo, eu sabia que precisava aumentar o network, que já era uma ideia nossa. A gente já tinha feito várias reuniões e eu falei, mano, tá surgindo a probabilidade de eu ir pra São Paulo, mas, tipo, mano, eu vou fazer o trabalho de lá. Tipo, eu vou divulgar o boteco lá. Eu vou falar pros caras de lá, tipo, os caras vão começar, eu vou ter mais acesso com eles de shows, eu vou mostrar meu trabalho, eles vão gostar. E aí eu vou ter mais proximidade pra falar, mano, vamos lá no boteco, olha lá que vai ser maneiro. E, cara, foi essa virada que nos ajudou muito a galera conhecer o trabalho. E foi isso. Porque daí o Eric e o Rafa continuaram lá e eu fui pra São Paulo meio que trabalhar com o Afonso e fazer as paradas. É. Aí a gente, quando a gente saiu, tu voltou. É. E aí o Juliano, coração. Aí eu voltei, só que aí eu fiz uma proposta pro Juliano vir trabalhar aqui. É. Aí o Juliano veio pra cá pra trabalhar no canal do Cris com o Tiago. Oliveira. Tiago Oliveira. Aí depois eu saio e fica Tiago e Juliano. E o Juliano sai e entra Marcito. Então, tu vê... Porque... E isso foi muito importante porque é o momento em que tu pode... Porque até então era todo empregos normais. Então é a primeira vez que você tá conseguindo se manter com dinheiro que vem da comédia. Não é você que tá ali na frente. Às vezes é gravando, às vezes é gravando áudio, às vezes é escrevendo, passando texto. Mas... É... Tava existindo uma indústria que antes não existia, assim. É, é verdade. Era uma profissão que foi inventada. O canal do Cris. É verdade. E aí, outra coisa que ajudou muito foi quando eu e o Tiago, em 2017, resolvemos morar junto. Porque daí gerou um movimento na cena de vários caras. Não, vamos morar junto. Por que os comediantes não moram junto mesmo? Ah. E aí começou essa parada. E aí que o trabalho do Cris virou... Virou realmente uma profissão pra galera. Abrir o show da galera ganhando cachê virou uma profissão. Fazer no boteco seu solo e ter a garantia uma vez por mês de uns 500, 600 contos. Então, tipo, tudo isso fez com que o mercado acontecesse. Porque era isso que a gente não tinha. A gente não tinha um mercado. Sim. E aí o bagulho foi começando a acontecer. E aí o Poa veio e trouxe os principais comediantes do país olhando pra cena do Rio Grande do Sul. Ou seja, falando pro Brasil assim, gente, aqui é um mercado. Acontece, é massa. E aí faz com que todo mundo olhe pra gente, a gente tenha exposição e a gente comece a ganhar corpo. Tanto é que em 2019, mano, todos nós estávamos fazendo show pra caralho. Sim. É porque você tem dois comediclubs rodando bem. O Poa, eu preciso falar também sobre o Bart. O Bart, a gente está falando aqui pra caralho sobre o Bart. O Bart é um cara, ele é o dono da artesaria, que é uma grande produtora aqui no Rio Grande do Sul. Uma grande produtora. E eu conheci ele por ele ser produtor do Nando. Nando Viano. E aí, de lá pra cá, ele vem fazendo uma série de coisas, mas o que ele fez foi trazer, idealizar, criar o rolê e convencer as pessoas de que o Poa Comedy Club poderia ser uma realidade. E ele conseguiu. Conseguiu. Ele e a Vanessa são pessoas maravilhosas e fazem muito pela cena do Rio Grande do Sul. Então eu tinha que realmente falar sobre eles aqui, porque eles são maravilhosos. E é engraçado que a cena da comédia é dividida em duas etapas, né? Porque é isso que a gente está falando pra todo mundo agora sobre os bares e comedies. É um lado da comédia. Porque tem outro lado sendo abastecido, que era o Bart desenvolvendo teatro. Sim. Que era a parada da Anriggs, Rindafu. Que é a parada de trazer o Afonso, o Ventura, o Cris, o Nando. E ninguém fazia. Então a gente tinha esse acordo, tá? Ele cuida do teatro e nós fazemos bares. E aí a gente ganhava uma oportunidade de... Tu vai fazer... Tu vai usar por cinco minutos essa plateia de uma Anriggs lotada aqui. É isso aí. Vai lá e faz teu nome. É, o Bart é muito importante, né? Pra ajudar. Muito, muito. Tem pessoas aqui e que a gente... Às vezes mal elas sabem, né? Do valor que tiveram. Cara, tem uma pessoa que foi muito valorosa pra mim e eu sei... E eu não sei se ela sabe que ia ter muito valor pra mim, assim, sabe? Do quanto me ajudou. Mas foi o Nando, assim. O Nando me ajudou demais, demais. Eu não sei se ele sabe, eu até já registro que ele sabe. Mas de enxergar como trabalho mesmo, assim, sabe? De ter alguém de fora falando isso que você faz vale. E eu vou te dar tanto pra tu fazer isso pra mim, assim, sabe? Me ajuda com essa coisa aqui. Tipo, foi um movimento que veio muito dele. E foi uma coisa que me ajudou demais naquele momento. Tanto financeiramente também. Tipo assim, eu sei que ele não sabe o quanto me ajudou financeiramente, sabe? Mas me ajudou demais, assim. O Nando é um cara muito bom. E esse tipo de exemplo é o que colabora pra que a gente consiga reproduzir isso aqui. Tá ligado? Porque hoje também a gente tá começando um momento de crescer a carreira e de poder ter seu próprio público e a gente também tá passando adiante isso com outras pessoas. Total, cara. E com esse lance de justiçaria e Nando e tal, rolou aquele show que eu acho que foi a plateia mais da hora que eu já fiz da minha vida, foi abrir um show do Nando no Teatro São Pedro. São Pedro, né? No solo dele, no Teatro São Pedro. Aquilo foi incrível. E naquela época ele era 2018, 2019, eu acho. Mas é... 2019. Início, foi no Porto Verão Alegre. Era uma coisa assim, eu jamais teria como fazer um show pro Teatro São Pedro lotado. Então tu poder ter essa oportunidade, assim, não é pra ti que eles tão ali. Mas assim, onde é que mais tu consegue aprender a lidar com uma coisa dessas? Não tem. Era de estaria que dava essa chance pra gente, assim. Quando São Henrique você abriu o de Cris Pereira? Mano, não só Cris Pereira, né? Tipo, o Cris Pereira foi um dos, né? Mas... E aí o Rindo Afu ajudou muito, porque o Rindo Afu foi... Porque assim, eles não só ajudavam, o Rindo Afu meio que nos abraçou. Então assim, ó, no Rindo Afu era um festival, então tinha o Cris, tinha o Milano... Aí os melhores estavam lá. É, tinha o Cris, tinha o Nando, tinha o do Mendonça e aí... Em 2020, 2020, ano passado, antes da pandemia, o Cambota veio fazer aquilo, né? Ele veio fazer dois dias aqui. Um dia, um dia. Foi incrível. Tava nesse show aí. Cara, o Cambota fala que foi uma das paradas mais fodas da vida dele, assim. Um dos shows mais fodas da vida dele foi esse show. Por quê? Ele sempre tinha... Ele via lá em Goiânia o Tangos e Tragédias. Maravilhoso. E ele via... E aí ele tem uma relação com o Tangos e Tragédias muito doida. Que aí quando ele veio fazer aqui, era no mesmo teatro que ele sozinho e que ele via. Então tem uma parada muito doida pro Cambota. Ele sempre fala disso. Que quando o Bart me ligou... Gui, tô com duas datas aqui no Teatro São Pedro, tal, no festival. Eu tava no carro pro Cambota. Aí eu tava falando aqui, o Cambota falou, mano, o que você tá falando aí? Teatro São Pedro? Ué, Teatro São Pedro. Fecha pra mim, pelo amor de Deus. Aí a gente fechou. E o Fabiano fala disso pra caralho. Foi um dos shows mais... O mais foda que ele já fez na vida foi por causa do bate. O Teatro São Pedro tem uma carga de comédia muito poderosa mesmo. Tem. A Anriggs e o Teatro São Pedro pra mim são lugares que marcaram muito. A Anriggs por causa do Homens de Perto, o Cris Pereira, o Guri de Uruguaiana. E o Teatro São Pedro por causa do Guri. Meu, principalmente o Tangos, né, mano? O Tangos mudou a história. Muito famoso. Tá louco, velho. É demais. Os caras faziam as bornas e cantam. Ô, Eric, me conta uma coisa. E aí, beleza. Você migrou um pouquinho dos palcos pro lance das redes sociais e tudo mais. Fala um pouquinho disso aí. Como é que foi pra você? Cara, então, eu já fazia isso desde sempre, assim, sabe? Mas do meu jeito, assim. Então, eu sempre tentava ver o que que tava rolando e que eu podia entrar na onda, assim. Então, logo que a gente começou a ter, sei lá, celular... Não era nem celular, era MP5. MP6, MP7. Alguém apareceu com um MP alguma coisa que gravava. E aí, a gente começou a fazer umas esquete. Nunca foi postada. Algumas estão postadas horrorosas, assim. Mas aí, fui pegando o lance de gravação, assim, de audiovisual. Muito porcamente, tipo... Editava num Sony Vegas, meu computador horroroso. Era 12 horas pra exportar. Era uma outra realidade, assim. Era do Brasil. Brasil de color, né, meu? Brasil de cruzados novos. Mas aí, eu era analista de sistemas. Então, eu comecei a fazer improviso ainda na escola, assim. Tipo, no terceiro ano. Comecei a entrar num grupo de teto de boneco. Então, sempre foi meio que nessa vibe. Mas aí, eu ganhei bolsa de análise de sistemas. E aí, o sistema me engoliu. E aí, quando eu vi... O meu primeiro salário de estágio era maior que o melhor salário de teto de boneco do ano inteiro. E aí, quando eu vi, entrei. Maravilhoso. E aí, fiquei cinco anos de analista de sistemas. Até que eu consegui sair pra entrar numa produtora, que era um quarto. Uma produtora de vídeos de comédia lá em Caxias do Sul. E lá foi onde eu pude fazer todos os testes mais doidos possíveis, assim. Então, o Facebook atualizava live. A gente inventava algum programa pra entrar na live do Facebook, assim. Aí, o Instagram... Apareceu o Snapchat. A gente inventou o Timeline Café com Eric Clapton, que era um programa que apareceu no Snapchat. Aí, o Instagram roubou... Inventou o Stories. A gente fazia um programa pros Stories. O que as redes iam criando, a gente ia... Como é que se faz conteúdo aqui? E isso foi uma coisa muito boa. Não pro público. Não era sucesso de público. Mas era sucesso entre as agências. Porque era bem uma época que as marcas estavam tentando entrar na internet. Mas não sabia como. Aí, a gente ganhou as agências. Tipo assim, a gente também não entende muito bem como é que faz. Mas tem esses meninos aqui de Caxias que mais ou menos fazem. Aí, a gente acabava fazendo uns vídeos promocionais de Colombo, loja de Colombo. Umas paradas assim. E aí, quando eu saí da um quarto, eu tinha ido pra um intercâmbio. Que eu fui pra Ilana, que é a minha namorada, pra não voltar mais, assim. Tipo, eu ia morar. Pra sempre. Mas aí, um quarto começou a dar certo. Aliás, eu errei a ordem cronológica. Foi quando o quarto começou a dar certo que eu voltei daí pra fazer comédia. Porque até então... Porque eu cheguei lá e falei, putz, agora que começou a dar certo, eu vazei, meu. Porque eu queria vazar. Mas eu queria vazar de análise de sistema, não do bagulho da comédia. Aí, eu voltei. E aí, quando um quarto acabou, que eu me mudei pra Porto Alegre pra trabalhar com o Cris. Eu fiquei um ano. E aí, eu voltei a tentar fazer as minhas coisas mesmo, sabe? Só que daí eu já tinha aprendido nesse rolê todo como é que eu olho as redes, o que que tá vindo mais. Ficar de olho no que que a plataforma tava lançando. Já tinha aprendido a editar meus próprios vídeos. Já tinha me ligado um pouco nas ondas, assim. Do que que tava rolando, o que que podia rolar. E aí, eu comecei a inventar umas coisas. Quando eu fiz os podcasts primeiro, assim, a galera começava a falar que podcast ia dar certo. Aí, eu já tentava fazer uns dois, três podcasts que eu inventei e uns quinze. Nenhum deu certo. Porque ninguém sabia que ia ser esse formato que ia dar certo. Porque na época, todo mundo falava assim, podcast é o futuro. Podcast, mas ninguém sabia como. Aí, quando apareceu o da meias aqui, eu já tinha errado muito. Eu tinha errado muito errado, todo podcast muito errado. Maravilhoso. Mas, eu fiz um show de improviso, num dia 12 de outubro, de Dia das Crianças, no Porto Alegre Comedy Club. O Bart falou, vocês conseguem fazer improviso pra criança? Eu falei, pô, o que eu mais fiz era pra criança, quando eu tava começando o improviso lá em Caixa do Sul. Era pra fazer em escola, né? E aí, quando eu comecei a fazer lá no Pô, a gente fez esse show, foi do caralho. E aí, veio uma menininha e falou, ei, você tem TikTok? Aí, eu falei, não, nem sei o que é isso aí, na real. Ela, não, é uma rede, pá, eu tenho 20 mil seguidores. Eu falei, caralho, como é que você tem 20 mil seguidores? Que porra, isso que tá rolando, meu. E aí, na época, ninguém sabia direito o que que era. Aham. Tipo, ninguém fazia a menor ideia. Aquela menina me falou aquele bagulho. Aí, quando eu fui dar uma olhada, baixei. Aí, eu já comecei a ver umas notícias, tipo, é, é o aplicativo mais baixado. Como é que esse aplicativo é mais baixado? Eu não faço ideia do que que é. E aí, eu falo pras pessoas, ninguém sabe o que que é. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa. Aí, eu baixei, gravei o primeiro vídeo. Aí, esse primeiro vídeo que eu fiz, deu 500 views. E eu não tinha nenhum seguidor. Aí, eu fazia no Instagram, jogava lá, tinha 60 views. Eu falei, cara, não sei o que que tá acontecendo, mas... Entre 60 e 500, eu prefiro 500. Então, eu vou começar a criar pra cá. E aí, comecei a focar com as coisas que eu tinha aprendido antes, assim. A olhar, beleza, o que que é essa plataforma, o que que é esse TikTok, como é que funciona essa linha do tempo, que eu usava pras outros bagulho. E aí, começou a dar certo. E aí, o certo começou a dar muito certo. E aí, depois começou a dar certo pra caralho, assim. E aí, foi a virada, assim. E aí... E tem quanto tempo que você tá fazendo? Tem pouco tempo, né? Tem dois anos. Vai fazer dois anos agora em outubro. Vai fazer dois anos, meu. Dois anos. E pensando que, nesse meio tempo, a gente teve um ano e meio de pandemia, né? Praticamente... Todas as coisas boas aconteceram nisso. Tipo assim, todo o crescimento foi aí nesse período, assim. Que doideira isso. E já tá... Isso já se revete em shows de stand-up? Já sente essa galera... Stand-up, eu acho que não, sabe? Ou é um outro público? É um outro público, né? É, vai ser pro público do improviso. Pro stand-up, eu acho muito difícil, assim. Tanto pela temática, né? Quanto a maioria dos shows acontecem em bar e tal. Não é um rolê infanto-juvenil, sabe? Mas o improviso, não. O improviso, ele é versátil, assim. Então, a gente pode fazer o mesmo jogo. Só que pega insights da galera mais molecada ali. Então, ao invés do lugar ser praia. Vai ser um lugar dentro de um cachorro quente. Ótimo. Melhor ainda, na real. Então, é isso que a gente vai começar a descobrir agora com as de público. Porque a gente já fez dois shows em Blumenau. Foi uma experiência muito massa, assim, de encontrar com esse público da internet. Porque foi isso. Esse crescimento de quase dois anos ali foi dentro da minha sala, assim. Então, tudo que a gente vê de números era número. Eu não via no mundo real. Eu não via no mundo real. Só que aí começa... Vem uma agência, Flox. Inclusive, beijos pra Flox. Que me procurou. Que a gente começou a trabalhar junto. Hoje a gente cuida de todas as redes através da Flox. Foi que eles tiveram um trabalho de me fazer entender o que estava acontecendo, assim. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, era uma coisa... Não, mas a galera te reconhece quando tu vai em shopping? Ele falou, mas não vou em shopping? Tá... Tudo fechado. Tá tudo fechado, né? Não, mas eu acho que pelos números... Tipo assim, porque eles têm uma base, assim, ó. Ah, se eu cuido desse cara, ele tem número X e acontece isso. Eu acho que está acontecendo isso contigo. Mas tu não sabe. E aí, quando eu comecei a ir pro mundo real e comecei a ver essas coisas, falei... Cara, eles estavam certos, cara. Eu era muito esperto. Na real, uma doideira é isso. Porque a gente fica fechado? Como é que tu sabe? Como é que vai saber? Mas foram eles que falaram pra você pintar o cabelo de azul. Não, esse aí fui eu mesmo. Foi você. Eu sou emo. Não tem como não, cara. Eu sou emo. Eu vou pintar o cabelo, deixar franja. Cara, que realidade doida que você achou. Que legal isso. Porque você criou e trouxe junto com o Juliano um rolê que ninguém estava esperando ali. E que agora a galera está indo aqui, né? Tipo, está indo atrás. E o Juliano foi nesse, né? O Juliano estava aí chateadaço, né? Naquela época. Estava todo mundo perdido nessa época, né? Foi logo... Foi quando tu acertou... Tu se encontrou nos vídeos do... Do Inter lá. É, foi uma doideira. Porque a gente queria, de alguma maneira, expor o nosso trabalho de um jeito mais... De um jeito diferente, né? De outro jeito. E que também se adequasse com o que eu gostava de fazer, né? E o futebol era isso aí. Então apareceu essa oportunidade. Acho que todos nós, naquele momento do Bameu ali... Que era a nossa ideia, literalmente... Meu, como é que a gente pode fazer pra ter relevância de público... E fazer com que o Boteco também tenha uma força daqui, da galera daqui, né? E toda cena, né? Então a gente começou a reproduzir os conteúdos e o troço virou, assim, né? A internet virou essa possibilidade mesmo. Que doideira vocês transformaram o Rio Grande do Sul, mano. Caralho, escutar isso aqui durante essa uma hora... Que doideira que vocês fizeram. Que doideira. Uma doideira do tamanho. Que impressionante isso. Aí vem o Homem sem tabu. Então me conta uma coisa. Me conta uma coisa. O que vocês acham que vai ser... O que vocês esperam que seja a realidade do stand-up comedy nos próximos anos no Rio Grande do Sul? Olha que pergunta difícil do caralho. Vai, Felipe. Eu enxergo o stand-up comedy nos próximos anos, se a gente eliminar a possibilidade de novas pandemias. É uma crescente muito grande, tanto dos bares quanto de artistas. O próprio boteco tem planejamento de crescer, né? Olha aí. Já cresceu. Bombo, hein? Uma bomba, hein? De abrir outros bares, de poder fazer com que a cena evolua dessa forma. Então eu enxergo a cena do stand-up comedy aqui no Sul muito forte nos próximos anos. Enxergo que a gente tem muito espaço para crescer ainda. Tem muita gente boa para aparecer ainda. É isso. Acho que tem tudo para dar certo, assim. Desde sempre. É a mesma forma que eu enxergo lá em 2016. Eu enxergo agora, assim, de novo. A gente tem muito espaço para crescer ainda. Se continuar com a mesma visão de... Bah, vamos fazer o bagulho certo. Vamos fazer a galera que está aqui dentro gostar de estar aqui dentro. Vamos tentar pensar nos detalhes. Vamos tentar fazer o humorista gostar de estar aqui. Enfim. Se a gente continuar trabalhando dessa forma, tem tudo para dar certo. Para ter vários botecos no estado. Para ter botecos no país e no mundo. Quem sabe, né? A ideia é essa. E cada vez mais dominando mais coisas, né, mano? Porque você crescendo para caralho aí. Num lado que não tem nada a ver. E agora está se tornando realidade. Você crescendo no rádio para caralho. Que não tem nada a ver. E agora está se tornando em realidade. É muito impressionante o que pode acontecer aqui. O que vocês têm feito aqui. Cara, eu acho que... Quando a gente... Lá no início... Quando a gente... No início dessa revolução que a gente fez para nós mesmos. Porque a gente estava... Todo mundo insatisfeito. Quando a gente resolveu... Não. Como a gente faz para fazer a coisa virar? A gente tinha muito na cabeça que o principal tinha que ser o palco. Isso era o que a gente sabia. Independente do que a gente fosse fazer. Vai levar para o palco? Vai. Então a gente faz. Não vai levar para o palco? Então a gente não faz. Então eu acho que o palco está vindo agora. Sabe? Eu sinto que o que a gente pensou lá e o que a gente passou. Tudo fechado. A gente fazendo conteúdo. Eu sinto que essa parte do palco está começando a voltar. E está começando a acontecer para a gente. E eu acho de verdade que vai ser... Vai ser muito doido. Olhando como esses dois dias de boteco. Olhando o boteco como é que está. Olhando a galera lá. Vendo o Poa rolando. Vendo o Gil fazendo sold out no Porto Alegre Comedy Club. Eu acho que vai chegar num ponto em que vai ser um polo também. Sabe? De comédia. De que a galera de São Paulo vai curtir para caralho. Fazer aqui o circuito. Sabe? Eu acho que o Rio Grande do Sul vai se estabelecer como um outro rolê. Não menor. É um outro rolê. Vamos lá fazer o show lá? Vamos lá fazer o show lá. Faz o circuito. Volta. A gente vai lá. Faz o circuito lá. Volta. Sabe? Eu acho que isso que vai acabar acontecendo. E o senhor? Cara, eu acho que os grifos falaram muito bem. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais vejo é que vai ter a possibilidade da gente ter mais artistas gaúchos em crescimento. Acho que antes era meio difícil porque o Cris e o Guri eram muito inalcançáveis. Era um padrão que... Como é que bota sete sessões na Higgs, Vieta? Como é que tu vende 700 ingressos por sessão e no final do mês tu botou 30 mil cabeças lá, entendeu? Eu acho que agora tá se tornando mais possível. Acho que vai surgir muita gente boa daqui porque tem muita gente maluca fazendo e que é diferente e que vai vir com uma proposta. E eu acho que esse lance do polo que o Eric falou é bem isso. Acho que os outros empresários, outros caras que gostam de comédia vão cada vez mais criar coragem de ter casas. Eu acho que o Bart vai assumir muita gente e vai também dar um respaldo. E essa galera que nos viu fazendo show pra cinco, sete pessoas vai se inspirar e falar cara, dá pra chegar lá e trabalhar profissionalmente. E aí o troço vai crescer porque a galera vai ver os exemplos de quem começou muito de baixo. Nenhum de nós era filho de... Mas a gente teve esses exemplos, né? Por isso que eu acho que funciona mesmo. A gente viu o Nando. A gente viu o Alourino. Só que aí poucas pessoas viram porque naquela época não tinha esse esclarecimento intelectual que tem hoje na comédia, entendeu? Tipo, não se tinha claro... O Rodrigo veio mesmo do Recife e fazia show pra cinco pessoas e tinha um monte de... É que a gente valorizava essas coisas, né? Não se valorizava. Mas a gente era muito pequeno, né? Sim. Agora a gente é muita gente. Aham. Tá ligado? A gente passou esse recado muito adiante porque o Boteco sempre falou isso pra galera. Quantos open tem no grupo de open? Hoje tem setenta. Setenta, Maurício? Setenta open mics. Todos os open mics que fazem no Rio Grande do Sul estão nesse grupo. Que foda isso. Isso é uma coisa que a gente criou ali de tipo, mano, todos os open mics tem que se conhecer. Ninguém pode entrar na cena sem a gente conhecer. Porra, é nóis, mano. Sim. Esse cara tem que ser abraçado. Que doideira isso. Senhores, eu preciso muito agradecer vocês por tudo que a gente falou aqui. Isso realmente é muito impressionante. Me impressiona muito. Tinha coisas que eu já sabia, mas tinha muita coisa aqui. Que misericórdia. Dá pra gente falar três horas, mas já são quatro horas da manhã. O meu vizinho mandou mensagem aqui. Um abraço. Adriano e Silvio. Vocês são os queridos. E só queria falar uma coisa. Peço desculpa, Adriano e Silvio. Eu queria agradecer também que teve duas pessoas que a gente não mencionou aqui e que foram pessoas fundamentais nesse trabalho, que é o senhor Sidney de Moura Lisboa e Márcia Cristiane Brano Lisboa. É verdade. Esses dois rodaram o Rio Grande do Sul, acreditando no sonho do filho, pra levar Rodrigo, levar Gui, levar Donato, Alex, pra tudo que era canto, me levar. Eu conheci o Gil porque ele ia de Porto Alegre até Caxias. Assisti show de vocês. Fábio Lins e a gente, ele ia até Caxias, a mãe dele dirigindo, domingo, e depois voltava, 11h30, voltava. Com chuva, voltava. Aguentando as nossas doideiras, né? É, meu. É isso. E foram duas pessoas que não são comediantes e que apostaram pra caralho. O Felipe sabe, né, do Corre dos Dois. O Felipe sabe. Comprava as passagens aéreas pra gente. O bagulho... Realmente. Abraçaram o projeto. Os pais do Gil são maravilhosos nessa cena mesmo. Não poderíamos deixar de falar. Verdade, verdade. Os dois são... E o Thiago Oliveira também, né, meu? E o Thiago Oliveira que, cara, foi o braço direito nosso durante muito tempo, maluco. E outra, trabalhava de graça, né, Fih? Muito. Muito. Tipo assim, era pelo amor ao bagulho, não era por questão de... E por Heineken também. E acabou com o público do Karo Corom. É, é verdade. Dá seus recados sinais aí, vai. Pô, gente, queria agradecer, Guilherme, porque eu vi esse podcast, eu vi tanta gente foda que participou e pensei, caralho, mano, que maneiro ver esse troço acontecendo. E, mano, eu fui muito novo pra São Paulo e eu vi os caras, tipo, esses caras que estavam ali falando os bagulhos e falando uns negócios que agora é realidade, entendeu? Então, tipo assim, pra ser do Rio Grande do Sul, a única coisa que eu espero é que a gente vai ver essa mesma realidade. É. Tá ligado? Então é isso. Maravilhoso. Estou feliz pra caralho. Maravilhoso. Quais são os seus recados sinais, senhor? Agradeço a oportunidade de estar participando aqui no podcast e é isso aí. Espero a galera que tá ouvindo visitar o Boteco Amid Bar e o Poco Amid Club também. É isso aí. Queria mandar um beijo pra Sasha. Não, queria agradecer, Gui, adorei muito, assim, gosto muito de você, te admiro muito, admiro muito do seu trabalho. É um cara foda, mano. É, você é um cara muito foda e muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando o Felipe, na verdade não foi o Felipe que me convidou, na real, né, mas muito obrigado. Convidei em nome do Gui. Não foi não, é. Mas eu convidei em nome do Gui, falei, ó, o Gui, tô te convidando. E se quiserem me seguir nas redes do Instagram lá, Eric Clapton, ou no YouTube, me segue no YouTube lá que agora eu tô tentando fazer o YouTube crescer. Obrigadão. É isso. É isso. Não vai ser com esse podcast, você vai fazer o seu YouTube crescer. Admito. Senhores, muito obrigado por estarem aqui. Felipe, parabéns pelo coletivo que você faz. Mas foi pra gente um prazer enorme ter feito a reinauguração do Boteco Comedy Club. Maravilhoso. Parabéns pelo rolê que você tá fazendo aqui, filha da puta. Não sei se pode falar, filha da puta. Mas parabéns. Esse aqui é muito tempo, cara. Elogia, dona Márcia. E aí, finalmente, já chama de puta. É isso. Não, chamei, não. Chamei, não. Parabéns pelo rolê que você tá fazendo, Eric. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Cara, hoje foi um dia maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que fez esse corre pra gente conseguir fazer esse rolê aqui. Muito obrigado, mano. Vocês foram fodas. Valeu demais. A gente veio aqui pra falar de produção. A gente falou de produção. E até a próxima. Até. Pródio Castinho